Minha senhora, os navios da um grande exército viking foram engajados. Se continuar esse curso, os navios chegarão em nossas fronteiras em poucos dias. Convoquem um conselho. Quem são eles? Achamos que são dinamarqueses. Partiram em uma base em Dublin até a Cornualha, com pelo menos 300 navios. Falou com o seu conselho? Falou com seus nobres? Estão prontos? Quantos guerreiros podem dispor? Cerca de dois mil. Os dinamarqueses terão mil guerreiros a mais. Eu mesmo vou comandar nosso exército para inspirar nossos soldados. Também creio que tenho bons comandantes. Eles não se assustarão ao vê-lo na liderança do exército. Acredite em mim. E por que está dizendo isso? Eu tenho o péssimo hábito de falar a verdade. Muito bem. Então, o que me aconselha? Aconselho a me deixar liderar seu exército. Devia me escutar. Palavras são belas, mas não ganham batalhas. Se me deixar à frente do exército, encontro um jeito de lidar com os dinamarqueses. Senão, você não terá chance nenhuma. Se a próxima. Se eu acontecer... Se você voltar, eu saber se eu quer contar. As obras de por quem aconteceu... Acareira Vida! Sualmente, quando você acabou... É uma PF e não terá isso... Foi uma drin offen. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.